O Procon Regional em Teoflotone realizou um dia de renegociações para consumidores em endividados. Aí sim, o atendimento foi na Praça Tiradentes. A nossa turma acompanhou. A reportagem está aqui. Pode balançar. O dia de renegociações foi no Centro Cultural da Prefeitura, na Praça Tiradentes, em Teoflotone. Há três anos, Odaír tenta pagar o que deve à operadora de cartão de crédito. Então, após várias tentativas e muita paciência, ele aproveitou o evento para pôr fim a dívida. Essa é uma oportunidade única que está tendo. Então, o pessoal tem que aproveitar e chegar junto aqui na Praça Tiradentes mesmo. Fiz várias tentativas e os juros são muito altos. Então, não dá para a pessoa fazer essa negociação diretamente com a instituição. O atendimento com os funcionários do Procon foi rápido. Daqui saíram acordos com instituições financeiras. A Ordem dos Advogados do Brasil apoiou a iniciativa do Renegocia Teó. Esse programa de regularização do crédito. Isso é muito importante para restabelecer a condição do cidadão, das pessoas, de comprarem, de negociarem e do aquecimento da economia. O Renegocia Teó é uma ação do Procon de Teoflotone com base no programa federal Desenrola Brasil. Além das ações focadas em instituições financeiras, em nível estadual, federal, as pessoas podem renegociar também as questões junto ao comércio de Teoflotone. Basta que procure o Procon a partir de segunda-feira. O diretor do Procon diz que o Renegocia Teó é uma oportunidade das pessoas recuperar o crédito para as compras do final de ano. Na verdade, o Procon busca, em primeiro momento, resgatar o crédito do cidadão. E isso certamente vai fazer com que, ao chegar na ocasião de final de ano, das vendas de Natal, os consumidores estejam com seus nomes limpos e possam estar fazendo suas compras com responsabilidade. Após o Renegocia Teó, quem desejar resgatar o crédito pode contar com o apoio do Procon para fazer as negociações, segundo Yuri. Ou a pessoa pode procurar a sede do Procon, no City Shop, no decorrer dos dias, que enquanto vigorar o programa Desenrola Brasil, nós vamos estar orientando a população com relação a esse importante projeto do governo federal, que é para resgatar o crédito do cidadão e recuperar a dignidade das pessoas. Aí, o projeto desenrola, né? É, mas não é que ele desenrola que o Gabigol coloca aí não, né? É, desenrola, bate, joga de ladinho não. É, não. Ficar da ver não. Limpar o CPF e ampliar o crédito. É assim que funciona.